Segunda-feira, 17 de maio de 2021. Manifestações em todos os estados brasileiros na segunda edição da Marcha da Família. Pazuello vai poder ficar em silêncio na CPI da Covid. Deem decide expulsar Rodrigo Maia do partido e ele pode perder o mandato. Comissão aponta falhas da Organização Mundial da Saúde durante a pandemia. Fachin nega pedido de investigação contra Toffoli. Ivermectina reduziu internações na cidade do México em até 76%. E o Brasil ficou de luto neste fim de semana com as mortes da atriz Eva Vilma e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Começa agora o Nasredes. Manifestantes foram às ruas em todos os estados do país neste sábado, na segunda edição da Marcha da Família Cristã pela Liberdade. As manifestações ocorreram em todo o país, mas em Brasília, uma multidão tomou conta da esplanada dos ministérios em protesto contra as medidas de isolamento e a favor do governo Bolsonaro e do voto impresso auditável. Bolsonaro sobrevoou de helicóptero a esplanada, onde apoiadores faziam o protesto. O presidente Bolsonaro sobrevoou o local da manifestação por volta das três da tarde deste sábado. Em Brasília, a manifestação reuniu participantes da Marcha da Família Cristã pela Liberdade e também os ruralistas. O presidente deixou o Palácio da Alvorada por volta das 12 horas e 15 minutos para almoçar com o representante do agronegócio no Centro de Tradições Gaúchas, o CTG do Distrito Federal. No local, Bolsonaro foi recebido com gritos de mito pelos presentes. Apesar da grande popularidade do presidente em todo o Brasil, o Instituto Datafolha publicou pesquisa em que 49% da população apoia o impeachment de Bolsonaro e 46% são contra. Acredite se quiser. STF atende a pedido da AGU e Pazuello pode ficar em silêncio na CPI de Renan. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, uma espécie de salvo conduto, impedindo que, em seu depoimento na CPI da Covid, ele possa sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaça de prisão ou de processo. Ele também garantiu ao ex-ministro o direito de ficar calado, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo. Na decisão, Lewandowski afirmou, no entanto, que Pazuello não poderá mentir sobre fatos relacionados a outras pessoas. Pazuello também poderá ser auxiliado por advogado durante o depoimento que está marcado para a próxima quarta-feira. E, se tratando de um presidente e de um relator que já demonstraram a verdadeira intenção dessa CPI, essa é uma garantia para o ex-ministro não ser execrado nesse circo de horrores com a maioria oposicionista. Pazuello já declarou que pretende responder a todas as perguntas, mas a decisão vai evitar que abusos dos inquisitores sejam cometidos contra ele. DEM decide expulsar Rodrigo Maia do partido O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao presidente nacional do DEM, ACM Neto. O partido decidiu expulsar Rodrigo Maia do seu quadro. E, segundo o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, Rodrigo Maia deve perder o mandato. Rodrigo Maia conseguiu arrumar inimizades com quase todos os deputados do partido e sua permanência no DEM ficou insustentável. Em princípio, com a expulsão, Maia não perderia o mandato. Mas, com a agressão gratuita e grosseira contra o presidente nacional do partido, o fato configura uma desfiliação indireta, afirmou Arthur Maia. Veja o que o deputado postou no Twitter. Inhonho 1 O DEM deliberou pela expulsão de Rodrigo Maia. Depois que perdeu todo o apoio dentre os deputados, não havia mais clima para ele no partido. Agrediu ACM Neto para forçar a expulsão e tentar driblar a lei eleitoral, pois a expulsão, teoricamente, não dá perda de mandato. A comissão aponta graves falhas da Organização Mundial da Saúde na pandemia. Especialistas independentes requisitados pela própria Organização Mundial da Saúde apresentaram relatórios sobre a resposta internacional à pandemia de covid-19 e apontou que a Organização Mundial da Saúde deve ser reformada. O grupo de especialistas encontrou falhas, lacunas e atrasos que possibilitaram que o surto de coronavírus se transformasse na crise sanitária que estamos vivendo atualmente. A equipe entende que a OMS deveria ter declarado o surto como uma emergência internacional antes da data que o fez em 30 de janeiro de 2020. Ainda de acordo com a comissão, a OMS poderia, por precaução, ter alertado os países nas primeiras semanas do surto que o coronavírus estava se espalhando entre os humanos. A notícia foi publicada pelo Renova Mídia. Após recomendação da Anvisa, o governo federal decidiu proibir a entrada de estrangeiros em voos com origem ou passagem pela Índia. A Índia veio sofrendo com o avanço da covid-19 e se tornou o epicentro da pandemia no mundo. A norma foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira e foi assinada pelos ministros Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil, Anderson Torres da Justiça e Marcelo Queiroga da Saúde. Viajantes vindos do Reino Unido e da África do Sul, locais onde as mutações do novo coronavírus foram descobertas nos últimos meses, também estão impedidos de entrarem no Brasil. As exceções são para brasileiro nato ou naturalizado, imigrante com residência de caráter definitivo por prazo determinado ou indeterminado no território brasileiro, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional desde que identificado, funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro. Tem também exceção para estrangeiro cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro, estrangeiro cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo brasileiro em vista do interesse público ou por questões humanitárias e portador de registro nacional migratório. Em caso de descumprimento da portaria, o infrator poderá sofrer responsabilização civil-administrativa e penal, repatriação ou deportação imediata, além de inabilitação de pedido de refúgio. O STF analisará denúncias contra Bolsonaro antes de ir à Câmara. O site Pleno News informou que o Supremo Tribunal Federal formou maioria na última sexta-feira, 14 de maio, para referendar a tese de que as denúncias de crimes comuns oferecidas contra o presidente da República devem passar pelo crivo do ministro relator na Corte antes de serem encaminhadas para a Câmara dos Deputados. Inicialmente, o relator deve fazer um juízo prévio sobre a admissibilidade da denúncia e, caso verifique que a notícia crime tem condições processuais de prosperar, cabe a esse ministro encaminhar o caso para análise no plenário do STF. Nessa semana, o Supremo também decidiu derrubar patentes de remédios que tenham passado de 20 anos. O Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar o prazo estendido de todas as patentes de remédios, equipamentos e materiais de uso em saúde. Agora, com a decisão, as patentes da área de saúde não poderão durar mais do que 20 anos. A informação foi do site Terça Livre. A Corte também decidiu que as patentes que já tiveram esse prazo vencido perderão a validade automaticamente. Atualmente, são 3.435 patentes nessa situação, o que equivale a 11,21% de todas as patentes em vigor com prazo estendido. O placar foi de 8 a 3. Votaram a favor os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Foram contra os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. É possível que com essa decisão, que estabeleceu um novo horizonte jurídico para as patentes de medicamentos, os laboratórios percam o interesse em realizar pesquisas no país. Segundo o analista político do canal Terça Livre, Carlos Dias, você quebrar uma patente de uma forma que não houve uma discussão maior, ou um entendimento, ou uma defesa clara sobre o assunto, me preocupa que há nessas condições judiciais consequências econômicas extremamente relevantes, inclusive na formação de preço. Eu me preocupo de que essa medida acabe sendo um desestímulo aos estabelecimentos de laboratórios no país. Carlos Dias, analista político do canal Terça Livre. Fachin nega pedido de investigação contra Toffoli baseada na delação de Sérgio Cabral. Essa notícia não foi surpresa para ninguém. O jornal Gazeta do Povo publicou que na sexta-feira Fachin negou um pedido de investigação da Polícia Federal contra o também ministro da corte Dias Toffoli. E ela foi feita com base na delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O político acusa Toffoli de vender decisões. A decisão de Fachin se estende para outros pedidos de abertura de inquérito feitos pela Polícia Federal com base nas delações de Sérgio Cabral, até que seja decidido se os acordos de colaboração entre o tribunal e o ex-governador fluminense serão anulados ou não. Fachin atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, que se manifestou contra a abertura das investigações baseadas nessa delação do ex-governador do Rio. O documento enviado ao Supremo reforça que Sérgio Cabral dá mostras de falta de boa-fé e de lealdade ao apresentar mais de um ano após a homologação de seu acordo novos relatos que a Polícia Federal denominou de narrativas complementares. Essa foi a informação da Procuradoria-Geral da República. O senador quer investigação de Toffoli e fim de foro privilegiado. O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, quer o fim do foro privilegiado e quer investigação de Toffoli, porque, segundo ele, as estruturas estão podres em nosso país. E o ministro Luiz Roberto Barroso voltou a defender as urnas eletrônicas. Barroso diz que o voto impresso é inutilidade, fará mal à democracia brasileira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSR, Luiz Roberto Barroso, durante participação em um evento sobre as urnas eletrônicas, chamou o voto impresso de um custo, um risco e uma inutilidade. Veja a declaração do ministro Barroso. Eu apenas procuro demonstrar como o conteúdo dessa emenda constitucional fará mal à democracia brasileira, pelas razões que eu procurei expor. Um custo que, a essa altura, será de mais de 2 bilhões para conseguir instrumentalizar as urnas com impressoras, numa licitação complexa. Nós teremos o perigo que o Supremo já identificou e, por isso, declarou inconstitucional da quebra do sigilo do voto. Nós temos a situação que a única experiência com o voto impresso em 2002, em 6% das urnas, provou-se extremamente negativa. Inclusive, com o aumento de votos em branco e votos nulos, aumento de filas e impressoras em perrando. Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. O ministro fez uma ressalva, disse que o TSE vai implementar o voto impresso se aprovado pelo Congresso e tiver aval do STF. Parece que ele só se esqueceu de que, se o Congresso aprovar, cabe ao Supremo Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral cumprirem a decisão. Mas quando o ministro Luiz Roberto Barroso abre a boca para falar em defesa das urnas eletrônicas e ainda coloca post no Twitter, veja só o que acontece. Barroso recebe milhares de dislikes em vídeo do TSE sobre segurança das urnas eletrônicas. O ministro lançou uma campanha institucional sobre segurança, transparência e auditabilidade das urnas eletrônicas. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 14 de maio. No dia seguinte, a criação da comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC 13519, que institui o voto impresso no país. No vídeo do TSE, o Barroso aparece dizendo na urna eletrônica e nas eleições brasileiras, você pode confiar. Na sexta-feira à noite, o anúncio da campanha institucional no YouTube já registrava mais de 15 mil dislikes contra apenas 637 pessoas que curtiram a publicação. Abraham Wendtaube aparece em segundo em pesquisa para governador de São Paulo. A consultoria Atlas divulgou pesquisa com as intenções de votos para o governo de São Paulo em 2022. Para surpresa de muitos políticos, quem aparece na vice-liderança da disputa é o ex-ministro da Educação, Abraham Wendtaube. Segundo a pesquisa, quem lidera as intenções de voto em São Paulo para o governo do Estado é Fernando Haddad. Ele tem 25,3%. Wendtaube aparece com 14,9%. E atrás dele, tem o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Paulo Schaaf, com 13,5%. E o atual governador paulista, João Dória, com 12,2%. Segundo o Pleno News, a pesquisa Atlas ainda indicou que o eleitor paulista gosta mais do presidente Jair Bolsonaro do que de João Dória. Bolsonaro tem 40,9% de aprovação no Estado, contra 35,3% do Tucano. Enquanto 31,4% das pessoas consideram o desempenho do presidente ótimo ou bom quase 20 pontos percentuais à frente de Dória. Israel avança na ofensiva ao grupo terrorista Hamas e destrói rede de túneis. As forças armadas de Israel bombardearam e dispararam artilharia contra uma rede de túneis de terroristas da Palestina na faixa de Gaza, na última sexta-feira. Enquanto isso, foguetes continuam sendo lançados de Gaza sobre cidades israelenses. Além de destruir a rede de túneis do Hamas, mísseis israelenses, segundo informações locais, destruíram o prédio onde funciona a agência de notícias Associated Press, e a TV Al Jazeera na faixa de Gaza. Só que os bombardeios continuam e o secretário-geral da ONU diz que ataques em Israel e Gaza são apavorantes. Netanyahu diz a Biden que manterá ataque a alvos militares de terroristas. O governo israelense informou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A nota diz que Netanyahu afirmou que Israel continuará a adotar ações para atacar as capacidades militares do Hamas e de outras organizações terroristas que operam na faixa de Gaza. O premier israelense ainda agradeceu Biden pelo apoio americano ao direito à autodefesa de Israel. A organização de jornalistas acusa a China de construir rede de profissionais no mundo para elogiar Pequim. A informação foi publicada no jornal Tribuna Nacional. Uma pesquisa da Federação Internacional de Jornalistas, publicada esta semana, descobriu que a China criou uma rede de jornalistas no mundo inteiro com o objetivo de elogiar a gestão do Partido Comunista Chinês. No caso, segundo o relatório, a ditadura comandada por Xi Jinping usou a pandemia de Covid-19 para vender uma imagem positiva da China por meio de jornais de outros países, inclusive do Ocidente, que postaram fake news em benefício da China. A Tribuna Nacional informou também que dentre os países-alvos da China, a maioria está na Europa, como Sérvia, Itália e Reino Unido. No caso do Reino Unido, a agência governamental Ofcom baniu em março o canal China Global Television Network, após este divulgar fake news pró-China sobre os protestos que estavam acontecendo em Hong Kong, ex-colônia britânica. O Ofcom também descobriu que a CGTN era controlada pelo Partido Comunista Chinês. Mas aqui no Brasil, os jornais e emissoras de TV receberam dinheiro do Partido Comunista Chinês. Em maio deste ano, a revista Oeste publicou matéria mostrando que a Folha de São Paulo e a editora Globo receberam juntas mais de 500 mil dólares. O jornal Correio Brasiliense recebeu 15 mil dólares em novembro de 2019. O governo Biden volta atrás e reinicia a parte da construção do muro em fronteira defendido por Trump. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu reiniciar a construção do muro de fronteira, finalizando um trecho de cerca de 13,4 milhas na fronteira sul dos Estados Unidos com o México. A medida foi confirmada pela Fox News na semana passada. A decisão foi tomada após pressão dos cidadãos da região e políticos para minimizar o aumento incessante de travessias do México para os Estados Unidos. Mas os generais americanos estão inquietos. Veja só. Generais dos Estados Unidos fazem carta dizendo que Biden está levando o país em direção ao socialismo. Em carta aberta publicada na segunda-feira, 10 de maio, os ex-oficiais norte-americanos afirmaram que os Estados Unidos caminham em direção ao socialismo. A mensagem causou polêmica nos Estados Unidos e colocou militares da ativa e da reserva em modo de alerta. As informações são do Sputnik News. Veja um trecho da carta. A condição mental e física do comandante em chefe, Biden, não pode ser ignorada. Ele deve ser capaz de tomar rapidamente decisões precisas sobre a segurança nacional, envolvendo a vida e a integridade em qualquer lugar, durante o dia ou a noite, diz a carta, levantando dúvidas sobre o atual ocupante da Casa Branca. Cientistas afirmam ter identificado um grupo de genes que pode aumentar significativamente o risco de desenvolver COVID-19. A pesquisa foi apresentada na Conferência Científica ATS 2021 International Conference, na última sexta-feira. Ela sugere que o gene ABO é um fator de risco que pode aumentar as chances de contrair SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. Além do gene ABO, os cientistas notaram que pessoas com variantes genéticas para ERMP1, que está associada à asma, e a CA11 relacionada ao diabetes, também têm um risco maior de desenvolver a doença causada pelo novo coronavírus. Cientistas alertaram que indivíduos com esses genes têm que ter um cuidado especial durante essa pandemia. Mas no Brasil, além da pandemia, o Amapá registrou mais de 300 casos de sarampo somente esse ano, e já foram confirmadas duas mortes. Cidade do México diz que Ivermectina reduziu internações por COVID-19 em até 76%. A informação foi dada pela Jovem Pan News. Essa notícia, com certeza, vai ser um balde de água fria na CPI da COVID, que tenta, de todas as maneiras, criminalizar o tratamento precoce, entre outras aberrações que nós já nos acostumamos a ver durante as reuniões, comandadas pelo presidente Omar Aziz, seu vice-presidente Randolfo Rodrigues, e o relator Renan Calheiros. Tornados na China e terremoto no Brasil China, série de tornados em Wuhan e Shenzi, matam 12 pessoas. Os tornados foram consecutivos e acabaram provocando a morte de 12 pessoas no centro e no leste da China, e ainda deixaram mais de 300 feridos, segundo declarações das autoridades, divulgadas no sábado. Oito pessoas morreram na cidade de Wuhan, na sexta-feira, e outras quatro na cidade de Shenzi, cerca de 400 quilômetros a leste da província de Xiangzu, disseram os governos locais. O Serviço Geológico do Brasil registrou, na sexta-feira, um terremoto na região do município de Breves, que fica a aproximadamente 220 quilômetros da capital, Belém. Olha aí, terremoto de 4,3 na escala Richter, é registrado em Breves, no Pará. De acordo com a nota técnica do SGB, o tremor teve magnitude de 4,3 graus na escala Richter. A escala varia de zero a infinito, mas nunca foram registrados temores acima de 10 graus. Entre um grau e outro, para se ter uma ideia, os efeitos são 10 vezes maiores. Não há informações sobre vítimas. E o Brasil ficou de luto esse fim de semana com as mortes da atriz Eva Vilma e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Está aí a notícia dada pelo Stand News. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, morre aos 41 anos. Covas morreu na manhã desse domingo. Ele estava internado desde o dia 2 de maio para tratar as complicações de vários cânceres. E a atriz Eva Vilma morreu aos 87 anos. Ela faleceu na noite de sábado. Ela tratava de um câncer de ovário e estava hospitalizada desde o dia 15 de abril. Esses foram os destaques desse fim de semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Uma boa semana para você. Uma boa semana para você. Legenda Adriana Zanotto